Em Vazianova, este fato aconteceu no município de Santa Rita envolvendo duas motos. O Águia esteve por lá e vai trazer as informações. O que aconteceu na noite desta sexta-feira aqui no loteamento Boa Vista que fica em Vazianova, no município de Santa Rita. Duas motos se chocaram, ficaram quatro pessoas feridas, duas em cada motocicleta, três homens e uma mulher. As vítimas foram socorridas para o hospital de trauma. A nossa equipe de reportagem falou com Carvalho, condutor-socorrista. Correza um moto-moto, mas está tranquilo agora. Segundo as informações, tem uma pessoa grave que teve fraturas. Está um na USA2 e outro na USB-13. No caso, foram três homens e uma mulher? A mulher está ali. Foi só correção, mas esses dois que estavam na frente pilotando, acho que foi o que levou a pancada maior. Trauma? Trauma, todos os dois. Quando a nossa equipe chegou aqui no local, as motocicletas já tinham sido retiradas, mas as vítimas estão no trauma e uma delas é grave. Teve fraturas expostas. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. Impressionante, né? Quando acontecem acidentes, se desencadeia outros acidentes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando acontece acidente com moto, aí, meu amigo, é moto, é carro e você tem que ter muita cautela. Principalmente no tempo churroso como esse, tem que se ter muita cautela. Olha, a Polícia Civil...